Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. E hoje é a estreia do Quinta Gospel aqui no canal. Bom, é bem provável que esse seja o primeiro e último episódio desse quadro. Mano, alguns de vocês já devem estar sabendo o B.O. que deu no último vídeo. Eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui, pra não ficar enrolando aqui antes da gente começar. Mas enfim, o vídeo tava com quase 6K de visualização, o SBT derrubou o vídeo. Eu tive que recolocar, bagunçou todo o meu canal, bagunçou o algoritmo, meu alcance caiu. Então, cara, é o seguinte, ferrou tudo aqui, mano. Ferrou tudo aqui. A realidade é essa, né? Inclusive, eu acho que o Dudu Camargo cagou pouco lá no SBT. Deveria ter cagado mais. Deveria ter feito um torete, igual um rinoceronte lá dentro. E pra ser bem sincero com vocês, eu tô fazendo isso aqui na força do ódio, mano. Tô fazendo isso aqui porque, literalmente, eu tenho o que fazer. Porque senão, o que tá ruim vai piorar, né? O meu alcance vai cair ainda mais. É, eu vou ligar o piloto automático. Vou começar a falar mais o foda-se. Mano, o foda-se é libertador. Principalmente quando você não fala da boca pra fora, tá? E só vou continuar fazendo a parada aqui, certo? Então, é, basicamente isso aí. Recado rapidinho só pra vocês. Saber que vai aparecer muita coisa bizarra nesse canal daqui pra frente. É, cara, eu só vou fazer o bagulho e é isso aí, certo? Então, é isso. Vamos, vamos nos divertir enquanto podemos, né? Não, que se for um plásticozinho... E hoje vamos falar do dia que o Agenor Duque provou do próprio veneno e acabou sendo enganado por um dos seus fiéis. Você sabe quem que é o Agenor Duque, né? Aquele pastor bem duvidoso que usa uma roupa, parece que foi feita de saco de estopa que a avó dele costurou pra ele. Bom, vocês estão ligados quem que é, né? Ele também é conhecido como Agenor Truque porque ele costuma fazer vários truques de mágica na sua igreja pra enganar um bando de otário e arrecadar uma boa verba pra usar em benefício próprio, lógico. É o clássico falso profeta. Só que você não pode falar que ele é isso, né? Porque ele fica bem putinho quando você chama ele de falso profeta, viu? Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá minha queda. Então, se eu sou um profeta de baal, é três dias. Ou Deus me abate, me abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca... Se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. O engraçado é que o cara fala que não é cheirador de cocaína e grava um vídeo completamente alucinado no meio do mato. A chance disso aqui ser algum rebote do pó é muito grande, né? Ele estava lá na casa dele, deu um raio tranquilo, de repente encanou, saiu pro meio do mato e resolveu gravar um vídeo. É basicamente isso que parece aqui. E eu posso dizer pra vocês, ficar tranquilo aí em relação a essa maldição do Agenor Duke, porque, porra, ser ameaçado pelo Agenor Duke é igual você receber a notificação que o teu Windows não é original. Mano, e chega a ser surreal como ele consegue enganar e manipular as pessoas assim com tanta facilidade. Porque, na moral, os truques de mágica e os teatros que ele faz na igreja dele, mano, é de péssima qualidade. Nem aquelas novelas desgraçadas do SBT lá da mexicana é tão ruim assim. Nem os mutantes da Record, nem Reinaldo Janekini atua tão mal quanto os demônios que o Agenor contrata. Caralho, mano, é o Vardemar, porra. Porra, o cara parece o Vardemar, mano. O cachaceiro que fica aqui na esquina de casa. O cara que vive no boteco aqui na esquina de casa. Porra, Vardemar. Agora, finalmente, eu sei onde é que você tá arrumando dinheiro. Tá fazendo o bico de demônio. Aí é fim de carreira, hein, Vardemar. E o pior, mano, é que ele nem saia com esses demônios aí que ele contrata, que ele pega na OLX. Ele nem saia, mano. Ele já tá tão acostumado com o povo acreditar em qualquer merda que ele faz dentro da igreja que ele tacou o foda-se de uma maneira que tá ali no meio da encenação. Ele vai dando instrução e explicando pro ator das pegadinhas do João Kleber o que ele tem que fazer. E que o anjo de Deus que está comigo vá até ele e empunhala a espada nas costas dele agora. Se tem um anjo de Deus do meu lado, então ele vá até você agora e vai empunhalar a espada nas suas costas agora. Isso, mais, 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 mais. Mano, até eu que não tô participando desse teatro do caralho aqui já entendi que é pra fingir que tem um anjo enfiando uma espada nas minhas costas, né? Então é pra você, sei lá, se contorcer, fazer alguma coisa. E olha só a performance do cara. Olha só como é que ele demonstra que um anjo tá enfiando uma espada nas costas dele. Olha que belíssima atuação. Meu Deus do céu. Isso aqui, porra, não tem como não acreditar nisso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tá explicado por que todo mundo dá dinheiro pro Agenor Truque. E é incrível como esse cosplay de demônio é burro. Porque as instruções que o Agenor tá passando aqui é muito simples, mano. E mesmo assim o cara não consegue entender. Por exemplo, no momento que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, que o Agenor fala que o demônio vai cair de joelhos nos pés dele. Porra. Ou seja, é na hora que ele falar pro cara cair, o cara simplesmente vai lá e ajoelha, cai. Fica de joelho na frente dele. Mas olha só o que acontece. Se tem brecha, vem. Se tem brecha, vem. Agora se não tem, que é de joelho aí. Então não é demônio. Então não é demônio. Então não é demônio. Porque se é demônio, cai. Se é demônio, cai. Que puta cara burro do caralho, mano. Que animal, mano. O cara cagou todo o esquema, mano. O cara cagou o esquema, velho. Pô. O Agenor deve ter ficado putaço com isso aqui. Deve ter pensado. Pô, mano. Não improvisa não, caralho. Não improvisa não. Você não vai ganhar nenhum Oscar aqui, não. Eu te paguei vintão só pra você fazer o que eu falar, caralho. Para de improvisar, porra. Se já tá ruim só na encenação, assim, sem diálogo, então você já pode imaginar o que acontece quando o Agenor tem a brilhante ideia de estabelecer um diálogo com o demônio, sem roteiro nenhum. Assim, bem estilo Quentin Tarantino, tá ligado? Que ele parece que não tem roteiro. Os filmes do Tarantino parecem que não tem roteiro, né? Mas aqui realmente não tem. É tudo na hora, é tudo no improviso. Se tu tens autoridade sobre mim, venha. Eu vou agora. Se tu podes, venha. Mas se não podes... Vou te matar. Cai a boteira agora. Eu te mato, você é maldito. Ah, o cara meteu uma faca no rolê, mano. Pô, o cara... O cara foi pra brilhar em cena, mano. Ele deve ter pensado... Hoje, hoje eu vou ser o melhor demônio que o Agenor Duque já viu na vida dele. Eu vou ser um demônio tão bom que eu vou ser fixo. Ele vai me contratar, vou ser demônio profissional na carteira de trabalho. Tudo certinho, recebendo um salário de tão bom que eu vou ser. E essa imitação de rugido de demônio que ele foi fazer que acabou saindo igual o graiado de uma arara azul. Olha só isso aqui. O cara se perdeu no personagem, mano. Se perdeu, velho. Isso aqui é o pior demônio que eu já vi em cena em toda a minha vida. O cara quer aparecer demais, mano. Ele quer mostrar tudo que ele é capaz de fazer em cena. Pô, o cara simplesmente não obedece nenhuma ordem do diretor, que no caso aqui é o Agenor Duque. O anjo de Deus que tá comigo que faz ele cair de joelho agora. O anjo! 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 O cara tá esguelando. O cara tá perdendo a voz. E mesmo assim o cara não cai, mano. O cara simplesmente não cai. E o Agenor ainda tenta uma última vez convencer o cara. Fala, mano, presta atenção. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando mais. Olha pra mim. Olha pra mim. Escuta minhas instruções, porra. Não diga nada. Não diga nada, filha da puta. Nem fala setinha. Não era nem pra você tá falando. Caralho. Agora presta atenção em mim. Olhe no meu olho. Se é demônio. Se é demônio. Caia de joelho agora. O altar é santo. E por incrível que pareça, essa encenação durou 24 minutos. E assim, além de ser uma das piores interpretações de demônio que eu já vi na minha vida, isso aqui também pode ser considerado o ator mais burro da história. Senhoras e senhores, uma salva de palma pra essa equipe aqui de filmagem do Agenor Truque. E já não é novidade pra ninguém que o Agenor vem se aproveitando de gente desesperada e tapada. Ele já vem fazendo isso há muitos anos. Teve aquela vez que ele fez um poço cenográfico em cima do púlpito, aonde ele dizia que ia mergulhar e voltar com a sua bênção. Apóstolo Agenor Duque desce até o fundo do poço de Jacó pra buscar a bênção de quem sacrificou no altar uma ofertinha básica de mil reais. E como a gente pode esquecer de um dos momentos mais icônicos da igreja dele, né? Quando a esposa do nosso querido Agenor cobrava dos fiéis pra ir lá passar a mão nos pés ungido dela. Mano, eu sei, eu sei. Parece mentira, mas não é, né? Não é! Irmã, cala a boca, passa a mão no meu pé, cala essa sua boca e joga o dinheiro aí do lado, vai! Eu não quero saber de teus problemas, foda-se! Passa a mão no meu pé e me paga! Ó, cara, vou falar pra vocês aqui, na moral mesmo, mano, ó, como eu já disse aqui, ó, esse pessoal, esse merece. Na minha opinião, todos eles têm que se fuder mesmo, de todos os lados aqui, todos eles têm que se fuder. Na real, eu acho que esse povo aqui, ó, esse pessoal desse tipo de igreja, eles pagam pelo cover, tá ligado? O dízimo deles é pra pagar, tipo assim, quando você vai num barzinho, aí tem uma banda tocando, você paga pra entrar? Ou então você paga na comanda, o que você gastou, você paga o cover, paga a banda? Eu acho que é isso. Eu acho que o dízimo aqui, eles pagam pelo show, não, não por causa de Deus, Jesus, sei lá o quê. Porém, nem sempre sai como planejado, né? E um belo dia, um dos fiéis do Agenor Duque resolveu dar um troco nele. Porque uma pessoa de má fé, ela deu um carro, um gol-bola, o carro valia seis mil reais, o carro tinha nove mil reais de débito. Alguém tem a caneta ou não? Assim que você preenche o recibo de compra e venda, é de débito, pastor, eu vou entender aqui. Preencheu o recibo de compra e venda, ele transferiu o carro pra igreja, a dívida é de quem, doutor Jau? A dívida da igreja. Então, antes de entrar um carro, tira as fotos, bispo, regional, o pastor, documento e manda pro pastor Roberto, ele vai levantar a documentação aqui. Eu tenho certeza que o cara deu tanto dinheiro pra igreja que ele não teve mais condição de pagar esse carro. Acho que ele, toda vez, se não, o Agenor tá falando que eu tenho que dar o dinheiro, que a minha benção vai ser dobrada. E aí ele vai dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro e não paga mais nada, não paga carro, não paga nada. Aí, simplesmente, ele não ia conseguir pagar o documento e ele falou, ah, quer saber? Já que eu entreguei todo o meu dinheiro lá pro Agenor, então, foda-se, vai o carro também, paga aí. Meu dinheiro já tá com você, então você já aproveita e paga o carro. Nada mais justo, não é verdade? Isso é que eu falo de tirar até as cuecas do cara. E, mano, e esse bagulho, se você for ver, é genial, mano. Porque não pode nem ser chamado isso aqui de roubo. O cara deu porque quis, o cara deu o dinheiro porque quis. Deu o carro porque quis. Mas, nesse caso aqui, foi inverso, né? Na verdade, é que o gênio foi o fiel aqui da igreja, não o Agenor. No final das contas, isso aqui eu acho que saiu tudo certo. Todo mundo aqui saiu ganhando. O cara, o Agenor já tem dinheiro suficiente pra pagar esses custos aqui do carro. É só pegar o dinheiro que o cara já passou pra ele e foda-se. E tá tudo certo. Pronto. Tudo resolvido na mais perfeita ordem e tranquilidade. Amém? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Se você está inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo, meus amores. Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas. E até o próximo vídeo, meus amores. É isso aí. Mua! Tchau.